Fala pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o 4Runner 255, tá? Lançamento aí de 2022 da Garmin, um relógio bem legal, bem legal e com custo-benefício muito bom. Então vamos abrir aqui a caixinha dele para vocês verem tudo que vem dentro. Aqui é uma caixinha toda composta, então aqui é o relógio, tá? Um relógio muito bonito, seguindo a nova linha da Garmin, né? Redondinho, então aqui na caixinha a gente tem o carregador, o cabo carregador, as instruções de segurança, de manutenção do relógio para sempre manter a garantia em dia, né? E não perder a garantia, que é bem importante. E o manual, que é o manual Kickstart. Então vocês podem ver é o manual grosso de Kickstart, então significa que ele tem bastante função esse relógio. Bem legal. Então agora pegar o relógio, né? Vou tirar ele aqui. Então o relógio tem uma pulseira de borracha antialérgica, né? Como já é de praxe da linha Garmin. Então pessoal, esse aqui é o 4Runner 255, tá? Um relógio muito legal, muito bonito. Ele é um relógio muito leve, esse relógio pesa 40 gramas, é bem levinho, tá? A pulseira dele tem um touch bem legal. Ele tem um detalhezinho amarelo aqui no aro, né? E no botãozinho de start. Inclusive ele é preto, diferente dos outros que são prata. A pulseira dele é bem macia, bem legal, como já é de praxe da Garmin, né? Antialérgica. E aí a gente tem as melhores funções de monitoramento que ele poderia entregar pelo preço dele, que é muito bom, tá? Ele é um relógio que eu diria que é provavelmente o melhor custo-benefício de Multisport da Garmin. Então a gente tem aqui nas funções já o modelo do software já novo, né? Que a Garmin atualizou. Então tá tudo como uma lista, né? Então você tem o status de variação de frequência cardíaca, que a variação de frequência cardíaca é aquela métrica que te entrega o quanto você tá se recuperando, como que o seu organismo tá reagindo aos treinamentos, se ele tá descansando o suficiente. A variação de frequência cardíaca nada mais é do que o tempo em milissegundos entre uma batida e outra do coração, tá? De forma bem simplista. Mais pra frente a gente vai fazer um podcast explicando mais também sobre essa métrica muito interessante que vem sendo tendência aí de controle pros atletas de alta performance. A gente tem música, então como já em outros modelos da Garmin, você pode carregar sua playlist dentro do relógio, utilizando as plataformas mais conhecidas aí do mercado, Spotify, Deezer, entre outras, tá? E aí você vai fazer o seu exercício, vai fazer o seu treino ouvindo sua música tranquilamente. Você tem o monitoramento de sono, tá? Que é bem interessante pra quando você vai entender como você se comporta no sono. O sono, como todos sabem, é a ferramenta da recuperação do nosso organismo, né? Então é no momento do sono que a gente recupera, que a gente descansa e fica pronto pra um novo dia, pra um novo dia de treino. Então ele monitora, lembrando que é sempre, obviamente, importante você dormir com o relógio, tá? E uma coisa que é legal falar também, importante, apesar que muita gente não gosta e tal, mas é importante você usar o relógio o máximo de tempo possível, tá? Tipo, o dia inteiro. Por quê? Porque as métricas ficam mais precisas. O relógio vai entendendo melhor como o seu organismo funciona, né? O sensor fica em contato com você o tempo inteiro e o relógio vai aprendendo sobre você. E aí, obviamente, as métricas vão ficando mais precisas, tá? Outra função que eu acho bem legal que ele tem é a oximetria de pulso, né? Que mostra o quanto de oxigênio que você tá carreando na sua corrente sanguínea. Inclusive, a gente teve bastante utilização de oximetria aí nos últimos tempos, né? Ele marca, tá? A gente tem também uma que eu acho muito legal que é o Body Battery, tá? O Body Battery, ele vai pegando todos os dados que ele vai adquirindo de você. Então, sono, variação de frequência cardíaca, a frequência cardíaca, né? Também, que ele marca. E vai te atribuir uma nota. Então, conforme essa nota está alta ou está baixa, significa se você está bem ou não para treinar. Obviamente que isso aqui é uma métrica por algoritmo. Então, nunca substitui totalmente a sua sensação. Mas serve para você criar uma referência. Então, por exemplo, você vai sair para treinar, você acordou, né? Normalmente a hora que a gente acorda é onde a nota está mais alta. Você está lá com 90 de nota. Uma nota 90, que é super alta. Aí você passou o seu dia e tal, acordou, tomou seu café, vai treinar. Se você está com a nota 70, você fala, pô, estou bem para treinar, vai treinar normal. Se eventualmente você acordou e sua nota não passou de 30, por exemplo, pode ser que você esteja cansado, que sua recuperação não foi a ideal. Então, vale a pena reavaliar o treino. Se você vai fazer aquele treino mais forte, ou se você vai mudar o seu treino para um treino mais fraco. Lembrando que o Body Battery é um algoritmo. Então, você também tem a sua sensação, o seu bem-estar, a sua vontade de treinar. São muito relevantes na hora de saber se você está pronto. Mas serve como uma referência e eu acho bem legal. Eu particularmente uso e funciona bem. Eu percebo que quando eu estou com uma nota mais baixa, é aquele momento que eu já estou mais cansado, mais no final do dia. E que às vezes vale a pena, em vez de fazer um treino mais forte, fazer um treino mais leve. Ou até mesmo, em alguns casos, não treinar e deixar para um novo dia. Ok? É um relógio que vem também com o Garmin Coach, tá? Que se você, eventualmente, não tem um treinador e quer seguir um treino por conta própria, digamos assim, ele consegue criar treinos para você. Óbvio que de forma limitada, né? Por um tempo, você não vai conseguir treinar para um Ironman com ele, dessa forma. Mas para iniciar, você vai conseguir. Outra coisa importante que ele tem, e que eu acho muito legal, é o Live Tracking, tá? O Live Tracking, ele é uma função que você cadastra no Garmin Connect, um contato. E toda vez que você for treinar, que você der o Start, ele manda uma mensagem para esse contato, falando, olha, o Ale está saindo para treinar. E manda um link. Você entra nesse link, ele abre uma tela no seu navegador, e vai mostrar ao vivo como está sendo o seu treino. Então, como está a sua frequência cardíaca, como está a sua velocidade, como está a sua potência na corrida, no caso de quem usa potência. Enfim, todas as métricas vão estar mostrando, inclusive o mapa de onde você está treinando, tá? Isso para quem é treinador é muito legal. Por quê? Porque você consegue, em vários casos, acompanhar ao vivo o seu aluno. Em alguns casos muito específicos, até mandar aquela mensagenzinha falando, ó, precisa puxar mais, ou segura um pouquinho aí o treino, porque você está vendo ao vivo o treino. E muitas vezes a pessoa, no próprio relógio, como ele é um smartwatch, ele consegue ler a mensagem. E junto com essa função, você tem o alerta de incidente, tá? O que é o alerta de incidente? Se eventualmente você está na atividade e para repentinamente, o relógio manda para o contato também que algo está acontecendo errado. Se você não apertar o stop, ele vai automaticamente mandar uma mensagem, fazer uma ligação e mandar uma mensagem para o seu contato, indicando que algo está errado. E aí o contato pode, eventualmente, tentar entrar em contato com você, ou entrar em contato com alguma autoridade ou algum serviço médico para poder entender o que está acontecendo e, eventualmente, prestar socorro, tá? Então, são duas funções bem legais. Outra função que só a Garmin entrega é o calendário de treino. O que é legal do calendário de treino? O calendário de treino, ele conversa com as plataformas de treinamento que a gente tem por aí. Eu uso o TrainingPix, que provavelmente é o mais utilizado por atletas e treinadores hoje no mundo, tá? Então, o que acontece? Toda vez que o seu treinador colocar um treino, programar um treino para você no TrainingPix, e você tiver feito a sincronização do Garmin Connect com o TrainingPix, né? Tiver conectado os dois serviços, Na hora que você for treinar, por exemplo, uma corrida, que você coloca lá, vou correr, né? Em vez de aparecer a tela de corrida, ele vai aparecer realizar treino e um descritivo de como é esse treino. E se você falar que quer realizar o treino, ele vai te guiar por tudo aquilo que o treinador colocou no treinamento na tela do relógio. Então, se o treinador passou frequência cardíaca, passou pace ou até mesmo potência, o relógio vai ficar com uma tela diferenciada, mostrando quanto tempo e qual é a intensidade que você tem que manter daquele treino, tá? Então, é muito útil para treinadores e principalmente para o atleta que não precisa ficar toda hora entrando na plataforma para ler o treino ou eventualmente escrever o treino na mão para saber como é. O relógio vai te guiar por todo o treinamento, até o final, até o desaquecimento, ele vai te guiar. E aí, feito, é só salvar que ele já manda para a plataforma e normalmente a plataforma, o TrainingPix faz isso, tá? Já avisa o treinador que você terminou o treino, ok? É muito legal essa função, vale muito a pena utilizá-la. E pessoal, quem quiser adquirir qualquer produto da linha Garmin, é só entrar em contato que quem é assinante da 3X vai ter um desconto bem legal aí para ter o seu Garmin novo. Qualquer produto, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Não importa a sua idade, peso, cor ou gênero. O que importa é seu sonho, nossos sonhos, pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3X Action We never, never give up.